Música Desde julho do ano passado, o Brasil realiza eventos teste que ajudam na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e para os correios responsáveis pela distribuição e logística dos materiais que vão ser usados nas competições, esses eventos foram uma oportunidade para acertar detalhes e garantir o sucesso das Olimpíadas. Além de patrocinar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a empresa brasileira de correios e telégrafos tem uma importante missão, armazenar e transportar todos os objetos necessários na produção do evento. São itens que vão desde equipamentos esportivos, como obstáculos para os cavalos nas provas de hipismo, até móveis e utensílios de escritório para organização e centros de mídia. São mais de 30 milhões de itens que em algum momento vão ficar sob a responsabilidade dos correios em uma das três centrais de armazenagem, como essa daqui, que fica em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No total, a área necessária para abrigar os equipamentos da montagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, chega a 12 campos de futebol. São centros de recepção e de distribuição e depois de recolhimento de novo, para de novo darmos a destinação para as suas origens, de todos os equipamentos esportivos que vão estar aí nos Jogos Olímpicos. Entre os objetos que já chegaram ao armazém dos correios estão bicicletas para a equipe de organização das provas de ciclismo e maratona, mesas para as disputas do tênis de mesa, cadeiras para árbitros do vôlei, barcos de resgate para as provas aquáticas. E olha só, tem até bola de basquete aqui esperando quietinha, sonhando com o momento em que vai brilhar nas mãos dos melhores atletas do mundo. E por menor que seja, cada objeto aqui tem um código, uma espécie de carteira de identidade, para poder ser encontrado a qualquer momento pelos correios. Dois mil profissionais dos correios estarão diretamente envolvidos na operação. Durante os eventos teste de 2015, os correios já testaram a logística e transportaram os equipamentos até os locais do evento. As embarcações da canoagem de remo, por exemplo, saíram daqui para o evento teste e já estão de volta na central de armazenagem. Nós somos o quinto maior correio do mundo, não é? Nós somos o primeiro a termos esse enfrentamento e esse desafio. Já tivemos um experimento nos Jogos Pan-Americanos, mas em Jogos Olímpicos é o primeiro do mundo a ser feito. É um desafio extraordinário. E tenho certeza que com esse desafio nós vamos nos colocar para o mundo como a melhor empresa de logística de Jogos Olímpicos ou de esportes no mundo. Então, vamos lá.